Você entrou de boa Acabou, caralho! Acabou, porra! Vou dar uma uma agora Vou levar uma uma, na moral também Vai relaxar Compre lá, Lucas! Gabriel, a camada dá pra frente aí, hein? Como? Dá pra frente? Não sei não Pra trás, ó, te digo Pra trás é mais fácil que dá pra frente Pra frente eu não consigo dar, não Tem coragem, não Vai ter a cabeça, te achar a cabeça Consegue fazer macaquinho? Trabalho de montanha Pô, dá de lado Em vez de dar motão É? Por esse rico eu comecei De ladinho, de ladinho Aí de uma hora eu falei, ó Sabe o que mais? Vou dar agora Sempre com a mão, né? Não, não dá certo Porque eu sei que virar, vou virar É um medo só Por que você faz uma velha sem disciplina Prendeu? Não esquece nunca mais Pode ficar 10 anos sem andar Filha da coitura Putz! Final de escola era doido Por quê? Três toque, três toque Aí tinha um puxão, né? Isso era no ginásio Porque a gente Era descavado de água Ninguém lá fazia trampolim Ninguém lá dava cambalhota E se eu não chegar nela Eu puxei sempre Porque só pra ficar de todo ela já vale Era eu e meu colega E se eu chegar inteiro nela Aí eu consigo Falei, ó Vou dar cambalhota Eu vou dar lá Se tu fizer Eu vou e vou fazer também Tá bom Fiz Tá ligado? Só que caí essa Não e caí eu Caralho, ele conseguiu Aí ele tentou e conseguiu também A gente subiu em cima do balcão Né? Mais ou menos nessa altura Tinha um puxão embaixo